Faço um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto, e mais duas correntinhas pra ser a distância. Olá, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar! No vídeo de hoje, eu vim ensinar vocês esse lindo modelinho, bem fácil de fazer, rápido de fazer também, meus amores. E através dessa aulinha, vocês vão poder fazer passadeiras, né, desse modelo, podem tá fazendo tapetes menores e trilho de mesa como é esse daqui, gente. O meu ficou enorme, eu já vou passar aqui as medidas pra vocês, vou tá abrindo ele aqui pra que vocês possam tá vendo. Esse daqui, ele ficou medindo, é, de largura assim, né, ele ficou medindo 43 centímetros, mas vocês podem tá aumentando nessas carreirinhas que são só carreiras de bloquinho, como vocês podem ver, ó, do lado do outro, aqui no bico também, são só carreiras de bloquinhos. Então, vocês podem tá aumentando a largura aqui, tá? E o tamanho, é só vocês ir aumentando esses coraçõezinhos, ó, estou aqui abrindo o nosso trilho pra vocês verem. É só ir aumentando esses coraçõezinhos aqui. E vocês podem tá fazendo do tamanho que vocês precisam, tá? Essa ficou bem grande, ela passa aqui um pouco da minha mesa. E lá também, ó, passa um pouco lá. A minha, ela tem um metro e noventa e cinco centímetros dessa ponta aqui, até a outra pontinha aqui, que já tá virada lá, né? Um metro e noventa e cinco centímetros, gente. Quase dois metros de comprimento. E de largura, quarenta e três, como eu já falei. Então, é muito fácil de acrescentar e de diminuir também, caso vocês queiram fazer um tapetinho menor, né? Façam menos corações, vocês podem tá fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis coraçõezinhos e já vim trabalhar o bico, que já vai ficar um tapete já grande. Ou até mesmo podem tá fazendo apenas quatro corações e já fazer a parte do bico, tá bom? E olha o resultado. Muito lindo, né? Eu usei aqui, pessoal, o barbante da Teixe Piratiningo, o barbante Olinda, número seis. A cor, que é essa cor verde aqui, eu usei o abacate. E essa cor aqui, pessoal, é o lilás. Eu não tenho mais dele, eu trouxe esse daqui pra vocês verem. Mas esse daqui é o beterraba, né? Deixa eu ver aqui certinho. É, ó. Esse é o beterraba, ele é um pouquinho diferente desse daqui. O lilás meu acabou, não tenho mais dele. Inclusive, aqui na pontinha, eu já tive que usar uma outra cor, ó. Um outro que eu tinha, né? Que é diferente desse. Que primeiro eu postei essa base, ela já está disponível no canal pra vocês. Inclusive, eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, o passo a passo da base, ó. Que é essa do meio. E hoje eu vou ensinar pra vocês a outra parte, que é a parte do bico, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Lembrando que eu usei pra fazer aqui, com esses barbantes, a agulha 3,5 e uma tesourinha pra gente tá cortando os nossos fios. Agora sim, vamos começar a nossa aula. Voltei, meus amores, agora com a minha base já bem grande. Eu já cortei o fio aqui, ó. Fiz dois nozinhos, tá? Pra terminar na minha base. E eu fiz o total de 16 coraçõezinhos. Se eu contar aqui, ó, todos os corações, eu vou ter o total de 16 coraçõezinhos, certo? Contando assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Fiz o total, então, de 16 coraçõezinhos. Agora, nós vamos trabalhar aqui na nossa base. Eu vou tá usando, pessoal, esse fio aqui, ó. Porque o meu dessa cor aqui acabou, tá? Eu tinha só um restinho nessa cor aqui, do barbante Olinda. Aí, eu peguei o fio aqui, que é o barbante Egito, que tem... É bem aproximada a cor, ó, tá? Que é esse barbante aqui, ó. Barbante Egito. Deixa eu falar aqui a cor pra vocês, ó. O Orquídea. Tá? Então, o Orquídea chega bem próximo à cor, ó. E eu vou tá usando esse daqui, porque o meu desse acabou. Se eu tivesse mais desse, eu ia continuar aqui usando essa cor. Então, agora, nós vamos trabalhar um biquinho final aqui, né? Pra gente tá depois trabalhando ao redor da nossa peça. Vou fazer a minha laçadinha inicial. Eu vou começar aqui, ó, bem dentro do cantinho. Eu vou fazer aqui... Um ponto baixo... E uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E dentro desse espaço, eu ainda vou fazer mais dois pontos altos. Ficando com três pontos, dessa forma. Faço duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Ele é um pouquinho mais claro essa cor, né? Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço. E assim eu vou trabalhando, tá? Cada espaço, três pontos altos, separado por duas correntes. Eu já estou chegando próximo aqui do final. Faço duas correntes. E aqui no final, já vou trabalhar até o cima desse fio aqui, ó. Eu vou fazer três pontos altos aqui. Um... Dois... O último aqui em cima do ponto, né? E três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou virar o meu trabalho. Apenas três correntes, eu viro o meu trabalho e dentro desse espaço aqui eu vou fazer três pontos altos. Fiz três correntinhas e vou fazer três pontos altos aqui dentro do espaço. Faço duas correntes, no próximo espaço ainda três pontos altos. Duas correntes e vou seguir, pessoal, fazendo três pontos altos em cada um dos espaços até chegar no último espaço. Chegando aqui no final, eu vou pular dois pontos de base, ó, sem correntinha nenhuma, pessoal, ó. Sem nenhuma correntinha, fiz os três pontos aqui. Eu enrolo o fio aqui, ó. Enrolo aqui duas vezes e pulo dois pontos no último ponto. Pego aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, tiro duas laçadas e tiro mais duas laçadas. Faço uma, duas, três correntes e viro o meu trabalho. Aqui a gente já fez a diminuição de um bloquinho, ó, certo? Fiz um ponto alto duplo, fiz três correntes, venho dentro desse próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E vou seguir trabalhando três pontos altos em cada um dos espaços separado aqui por duas correntes. Duas correntes, já estou chegando aqui no último espacinho. Vou fazer três pontos altos. E agora, sem correntinha nenhuma, eu enrolo o fio aqui duas vezes, ó. Aqui só tem esse último espacinho aqui, ó, de três correntes, tá? Então, aqui eu fiz três pontos, enrolo o fio duas vezes, pulo dois pontos de base. No último ponto aqui, ou nessa correntinha aqui do lado, tá? Nessa correntinha, vamos finalizar a carreira fazendo um ponto alto duplo. Desse jeito, tá? Então, aqui já vai começar a diminuir, ó. Faço uma, duas, três correntes, viro o meu trabalho. Dentro desse próximo espaço, já vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes e vai indo. Sempre fazendo três pontos. Aqui, ó, no penúltimo espaço, né, que já é o último aqui, ó, que tem só três correntinhas. Então, nesse espaço, antes do último bloquinho, eu faço o meu último bloquinho. Desse jeito. Sem nenhuma correntinha, eu enrolo duas vezes, venho aqui nessa última correntinha e faço aqui um ponto alto duplo. Dessa forma. Feito isso, vamos fazer três correntes, virar o nosso trabalho. Venho no próximo espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. No próximo, faço duas correntes, três pontos também. E vou seguindo fazendo três pontos separados pelas duas correntinhas. Faço duas correntes, e aqui é o último espacinho, ó, antes do último bloquinho, sempre eu faço o último também. Enrolo a agulha duas vezes, venho aqui nessa correntinha e vou fazer o ponto alto duplo. E vamos caminhando assim, ó. Faço três correntes, viro o meu trabalho. No próximo espaço, os três pontos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos. Duas correntes. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos. Duas correntes. Já estou no último espaço, faço três pontos aqui. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui nessa correntinha e faço um ponto alto duplo. Já tenho aqui agora só quatro bloquinhos. Faço três correntes, viro o meu trabalho. Próximo espaço, três pontos. Duas correntes. Duas correntes, próximo espaço, três pontos. Duas correntes. E aqui já é o último bloquinho. Ficando com três bloquinhos. Enrolo o fio aqui duas vezes, venho aqui e faço o ponto alto duplo. Tiro duas laçadas, tiro duas e tiro mais duas. Uma, duas, três correntes. Viro mais uma vez o meu trabalho. Faço três pontos altos no próximo espaço. Duas correntes, três pontos altos no próximo espaço. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui, faço o ponto alto duplo, três correntinhas e mais uma vez vamos virar. E agora só tenho um bloquinho. Vou fazer aqui os três pontos altos. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui e faço o ponto alto duplo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho mais uma vez. E vou vir aqui do lado de cá, ó. E aqui eu vou prender um ponto baixíssimo. Deixa eu abrir aqui direitinho pra vocês verem. Olha como que ficou, pessoal. Né, foi diminuindo o biquinho, foi ficando assim, ó. Aí aqui agora eu corto esse fio, vou fazer esse arremate aqui e do lado de lado, outro lado da nossa peça, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer esse biquinho aqui pra gente fazer o nosso trilho de mesa, tá? Então, aqui eu abri esse fio em dois, vou passar em uma dessas perninhas aqui do ponto e vou fazer dois nozinhos pra não abrir aqui o nosso trabalho, né? Não desmanchar. Então, ó, a mesma coisa que a gente fez pra esse lado de cá desse jeito, na outra ponta nós vamos fazer a mesma coisa. Virei aqui a ponta e eu vou iniciar aqui junto com vocês e depois vocês seguem fazendo do mesmo jeito que a gente fez de lá, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar dentro do espacinho fazendo um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E faço mais dois pontos altos. Faço duas correntes e em cada um dos espaços eu vou fazer três pontos altos. separado por duas correntes. Duas correntes, três pontos, duas correntes, três pontos. E assim eu faço desse jeito até chegar aqui no último espacinho, vou fazer aqui e já volto. Estou chegando no último espaço aqui, pessoal, já fiz dois pontos, faço mais um ponto alto pra ficar com três, tá? Então, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos aqui. Feito os nove bloquinhos, vou fazer três correntes e vou virar o meu trabalho. Dentro desse espacinho, mais três pontos altos. Aqui tá as pontinhas, depois a gente faz os arremates. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Vou caminhar fazendo os três pontos altos assim até chegar nesse último espacinho. Chegando aqui no último espaço, vou enrolar o fio duas vezes, vou pular dois pontos no último ponto. Eu faço um ponto alto duplo, tiro duas laçadas, tiro duas laçadas e mais duas. Faço três correntes, viro o meu trabalho. Dentro desse próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, vamos trabalhando mais uma vez, até chegar lá no espacinho antes do próximo, do último bloco. Cheguei aqui, ó, no último, né, antes do último bloquinho. Aí, eu enrolo duas vezes, venho aqui onde a gente fez as três correntinhas e faço um ponto alto duplo. Desse jeito. Então, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez do lado de lá, a gente tá fazendo aqui do lado de cá a mesma coisa. Sempre faz três correntinhas pra virar e sempre finaliza com esse ponto alto duplo, tá? Eu faço as três correntinhas, eu viro o meu trabalho, aí eu caminho com bloquinhos por todos os espacinhos que eu tenho. Vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, ó. Duas correntes e três pontos altos em cada espaço. Fiz o último bloquinho, antes aqui do último, enrolo duas vezes, vamos finalizar a carreira, venho aqui e finalizo com um ponto alto duplo. Desse jeito, faço três correntinhas, viro o trabalho e começo a próxima carreira. Então, vamos fazer isso até chegar no último, qualquer coisa vocês voltam o vídeo aonde eu ensinei o lado de lá e façam o lado de cá igual, tá? Do mesmo jeito. Eu vou terminar esse lado aqui que eu estou fazendo e já volto pra gente trabalhar ao redor da nossa peça. Já estou chegando aqui no finalzinho, pessoal, ó, vou fazer aqui o último ponto alto duplo. Faço as quatro correntinhas aqui de cima, viro o trabalho, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, corto esse fio aqui e faço o arremate, né, com dois nozinhos igual a gente fez do outro lado. Agora, eu vou estar trabalhando com a cor verde, esse é o verde abacate, vou fazer minha laçadinha inicial. E se vocês quiserem, pode continuar com a mesma cor, né, ou também pode usar outra cor. E aí, depois vocês deixem nos comentários que cores que vocês estão usando de vocês, pessoal. Olha, aqui, ó, foi onde a gente começou a diminuir, né, fazer o nosso bico. Eu vou começar a trabalhar nesse primeiro aqui, dessa parte reta, tá? Vou trabalhar nesse primeiro, ó. Vocês veem aqui, ó, essa carreira que tá em cima do coraçãozinho. Eu vou começar nessa carreira aqui, ó, de bloquinho que tá em cima do coraçãozinho. Então, eu vou começar aqui, vou fazer um ponto baixo... Um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto e mais dois pontos nesse mesmo lugar. Ficando assim, ó. Faço uma, duas correntes, venho no próximo espaço e vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntes e no próximo espaço também ainda três pontos altos. E esse espacinho, ó, tá do lado do outro. Esse daqui, ó, aqui tem um espacinho e aqui tem três pontos altos. Aqui tem um espacinho e no próximo já é um espacinho de novo, que a gente tá diminuindo aqui, ó. Certo? Então, eu já trabalhei aqui, ó, três bloquinhos. Agora, eu faço duas correntes e vou vir aqui, ó, bem nessa emendinha, ó. Onde eu tenho o bloquinho aqui, a gente fez a emendinha aqui, ó. Eu vou colocar um pontinho aqui do lado dele. Um ponto em cima aqui dessa emenda da carreira, né? E um ponto aqui do lado, ó. Desse jeito. Ficando assim. Porque se eu já colocar um bloquinho aqui e outro aqui, vai embabadar essa parte. Então, vamos colocar aqui no meio, entre um e o outro. Um ponto aqui, um ponto aqui e outro aqui. Faço duas correntes. Agora, eu venho no espaço aqui, ó, tá? Pulo esse daqui que a gente já fez um ponto aqui e venho no próximo espaço. No próximo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes. E agora, eu venho de novo na emenda, tá? Aqui tem um ponto alto duplo, eu venho aqui do ladinho, faço um ponto alto. Em cima aqui dessa emenda, eu faço mais um ponto alto. E aqui do ladinho, mais um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntes. E aqui, nesse espaço, vamos trabalhar três pontos altos. Faço duas correntes. E nessa correntinha aqui, ó, onde eu tenho quatro correntinhas nessa argola, eu vou trabalhar três pontos altos. Fiz os três pontos, eu faço três correntes. E novamente, três pontos altos dentro do mesmo espaço. E ficou assim, pessoal, olha, esse pedaço vai ficar assim. A gente começou nessa carreira, né, que tá acima do coraçãozinho aqui. Fez um bloquinho, duas correntes, no próximo espaço também um bloquinho, duas correntes, no próximo também. Aí, fiz duas correntes, coloquei aqui nessa emenda. O próximo dentro do espacinho aqui. Depois, na emenda de novo, o próximo dentro do espaço. Então, ficou dois bloquinhos de emenda, ó, um e dois. E eu fiz o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o leque aqui dentro desse espaço, tá? Agora, vamos descer nessa outra lateral aqui. Do mesmo jeito que a gente subiu nessa daqui, a gente vai descer aqui, ó. Faço duas correntes. E no próximo espacinho, ó, próximo espaço, vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. Só essa carreirinha que a gente tem que prestar mais atenção, né? As outras é muito simples, gente. Fiz os três pontos, eu faço duas correntes. O próximo bloquinho é na emenda, ó. Então, faço um pontinho aqui do lado. Um ponto aqui, pegando nesse espacinho aqui do bloquinho. E aqui, do outro lado também. Fazendo um bloquinho assim. Feito isso, eu faço duas correntes. E o próximo vem dentro do espaço da frente. Um, dois, e três. Faço duas correntes. Aí, venho aqui na emenda. Dentro do espaço, eu boto um ponto alto. Em cima aqui desse espacinho, dentro desse espacinho ponto alto. E aqui do outro lado também. Fazendo mais um bloquinho assim. Feito isso, vamos fazer duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes. E no próximo espaço, também, três pontos altos. Duas correntes. No próximo espaço, também, já vem três pontos altos. E aqui, a gente já fez a parte aqui, ó, de cima, ó, do bico. Tá vendo como que fica, ó? Ficando dessa forma. Agora, pessoal, é bem simples. A gente vai descer por toda a lateral da nossa peça, né? Deixa eu ajeitar a minha aqui. Nós vamos descer por toda essa lateral. Em cada espacinho, nós vamos fazer três pontos altos. Sempre separando por duas correntes. Duas correntes, três pontos altos no próximo espaço. Se vocês achar que duas correntes é muito, pessoal, tá muito pra vocês colocar entre eles aqui, pode estar usando, então, uma correntinha, tá? Às vezes, o ponto de vocês fica melhor com uma correntinha, aí vocês colocam uma, ao invés de colocar duas, como eu estou colocando, certo? Ó, duas correntes. No próximo espaço, três pontos altos. E se achar necessário, faça assim, ó, uma corrente, aí já vem no próximo, tá? No meu caso, eu vou estar continuando usando duas por toda a minha carreira, ó. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, eu vou seguir até chegar lá do outro lado, onde tem o bico do outro lado pra gente fazer junto, tá? Vou seguir desse jeito aqui, ó, em cada espacinho, três pontos. Separo por duas correntinhas, em cada espaço, três pontos. Vai ficando assim. Vou seguir e já volto. Seguindo aqui, meus amores, eu vim fazendo os bloquinhos por toda essa lateral, ó. E aí, cheguei aqui no finalzinho, ó. A gente tá do lado de baixo, né, aqui dos coraçõezinhos. Agora, a gente vai fazer o bico do lado de cá, ó. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço também, três pontos altos. Como fica perto aqui de uma curvinha, vamos colocar esses bloquinhos mais perto, ó. Ficando assim, ó. Tá? Feito isso, eu faço duas correntes. E agora, eu venho aqui perto da emenda, ó. Faço um ponto aqui nesse espaço. Um ponto aqui, pegando no ponto alto, né? E um ponto aqui, ó. Do outro lado. Ficando assim. Feito isso, vamos fazer duas correntes. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos. Duas correntes novamente. E agora, eu venho aqui na emenda. Um ponto aqui nesse espaço. Um ponto pegando dentro aqui da correntinha. E um ponto pegando do outro lado. Ficando assim. Faço duas correntes. E agora, no próximo espaço. Que é esse daqui. Aqui, eu vou fazer três pontos altos. Faço duas correntes. E aqui dentro desse espaço aqui, ó. Vamos trabalhar aquele leque. São três pontos. Já trabalhando por cima desse fio pra ficar preso. Três pontos altos aqui. Três correntes. E mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Ajeitar esses fiozinhos aqui, que a gente já... Depois é só cortar eles. Então, ficou assim, ó. Agora, vamos descer nessa lateral de cá. Que eu vou descer junto com vocês. Deixa eu organizar o meu, que tá bem grande, gente. Tá um pouquinho difícil de mexer com a minha mesa pequena. Então, ó. Faço aqui duas correntes. E no próximo espacinho, já vou colocar aqui três pontos. Faço duas correntes. Venho aqui, do ladinho, faço um ponto alto. Em cima, um ponto alto. E do lado, um ponto alto. Faço duas correntes. No próximo espaço, três pontos. Duas correntes. Do ladinho aqui, um ponto alto. Um aqui em cima. E outro do lado. Duas correntes. No próximo espaço, três pontos. Duas correntes. No próximo, três pontos. Duas correntes. E no próximo espaço, três pontos altos. E aqui, de novo, já começa a lateral do outro lado. Aqui é só seguir. Duas correntes. Em cada espacinho que eu tenho, eu vou colocando três pontos altos dentro dos espaços. Olha, vai ficando assim. Dessa forma, eu vou seguir aqui, tá? E o piquinho ficou desse jeito. Depois do leque aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. E já chego aqui, ó, na sequência aqui, ó. Certo? Então, vou fazer agora até onde a gente começou a nossa carreira e já volto. Chegando aqui no final, pessoal, eu fiz toda a minha carreira, né? Tô chegando aqui onde a gente começou. Chegando aqui, já fiz duas correntes. Vou vir aqui, ó, tenho ponto baixo, a correntinha em cima do ponto baixo. Eu faço um ponto baixíssimo, finalizando essa primeira carreira na cor verde. Agora, vamos fazer mais duas carreirinhas nessa cor verde aqui, tá? Eu vou voltar aqui pra trás, puxar aqui o meu fio, ó, e vou fazer um ponto, um ponto baixo e mais três correntes. Esse ponto baixo é como se fosse um ponto alto. O ponto baixo é a primeira corrente, é como se fosse um ponto alto. As outras duas correntes é a distância. Aí, eu vou vir aqui nesse espaço e vou fazer três pontos altos. Então, repetindo aqui esse começo, eu fiz um ponto baixo e três correntes, tá? Quando eu estiver voltando aqui, eu vou fazer mais dois pontos aqui e fechar um bloquinho. Mas isso é quando eu estiver voltando. Daqui pra frente eu sigo assim, ó. Três pontos altos, duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Duas correntes, e assim eu vou seguindo, meus amores. Três pontos altos em cada espacinho, separado por duas correntes, vai ficando assim, ó. Desse jeito. Aí, eu vou seguir aqui até chegar no leque ali. Tá? Estou chegando aqui no leque, eu vou fazer duas correntes, e dentro desse leque aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou fazer três pontos altos. Faço três correntes, e novamente, dentro do mesmo espaço, eu ainda faço três pontos altos. Ficando assim, ó, outro leque dentro do leque, tá? Então, quando você chegar na ponta de lá, vocês vão fazer igual, eu tô fazendo aqui, ó. Três pontos, três correntes, e três pontos dentro do mesmo espaço. Ficando assim, esse biquinho. Aí, agora, eu desço nessa lateral toda aqui, fazendo sempre três pontos altos em cada espacinho que a gente tem. Vou seguir aqui mais um pouquinho pra vocês verem. Duas correntes, venho no próximo espacinho que eu tenho, faço três pontos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos. Duas correntes, no próximo, três pontos. Então, vou seguir dessa forma por toda a carreira, tá? Fazendo assim, ó, os bloquinhos de três pontos altos, que a gente fez aqui, ó, em cada espaço. E aí, eu desço por toda a carreira. Sigo aqui sempre em cada espaço, um bloquinho até chegar do outro lado. Chegando do outro lado aqui, ó, nessa parte, vocês vão fazer o que a gente fez aqui. Esse leque, vocês fazem aqui dentro também o leque. E segue toda a carreira até chegar onde a gente começou. Chegando aqui, eu volto com vocês pra nós finalizar essa carreira e começar a próxima, tá? Vamos lá. Aqui toda a minha carreira, cheguei no final. Faço aqui dentro dois pontos altos, ó, onde a gente começou. Faço dois pontos altos aqui. Pulo esse ponto baixo na correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui fica o meu último bloquinho, também igual aos outros, certo? E vamos pra mais uma carreira, pessoal. Essa carreirinha, ela vai ser igual à carreira que a gente acabou de fazer. Do mesmo jeito. Eu vou caminhar aqui, ó, pra dentro desse espaço com um ponto baixo. E uma correntinha pra ser meu primeiro ponto alto. Dentro desse espaço, eu faço mais dois pontos altos. E já fica aqui, ó, o meu bloquinho. O primeiro bloquinho. Faço duas correntes no próximo espaço. Já venho trabalhando três pontos altos do mesmo jeito que a gente fez a carreira anterior. Duas correntes no próximo espaço, três pontos altos. Então, eu vou fazer mais uma carreirinha igualzinha a essa, tá? Não tem nenhuma diferença. Então, eu vou subir em cada espacinho fazendo três pontos altos. Aqui dentro desse leque, eu vou fazer o leque do mesmo jeito, tá? Que eu já ensinei pra vocês, ó. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Aí, desce em cada espacinho também, fazendo bloquinhos. E quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar essa carreira aqui e começar a próxima carreira. Que aí, eu já vou trabalhar com outra cor, certo? Vou lá fazer mais uma carreirinha e já venho. Chegando aqui no final da nossa carreira, fiz toda a minha carreirinha, tá? Já temos aqui as três carreirinhas na cor verde, né? Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou finalizar essa carreira. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo, na correntinha em cima do ponto baixo, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Já posso cortar esse meu fio, que agora eu vou tá usando outra cor. Se vocês quiserem, pode continuar com a mesma cor, tá? Fiquem à vontade aí pra vocês fazerem o de vocês nas cores que vocês desejarem. Aqui, ó, cortei, passei esse fio pro lado de trás e já vou abrir esse fio em dois pra gente fazer um nozinho aqui, né? Pra esse nozinho não soltar. Puxar aqui uma perninha pra frente e vou fazer os dois nozinhos. Fiz aqui os meus nozinhos, vou pegar a outra cor que eu vou usar, que é a cor que eu usei aqui, ó, certo? Então, a cor que eu usei pra fazer o meio, eu vou fazer a minha laçadinha inicial. E vamos começar aqui mesmo, pessoal, ó. Vocês podem começar onde vocês quiserem, eu vou começar aqui desse ladinho mesmo. Se vocês estiverem continuando com a mesma cor, vocês continuam nos bloquinhos, tá? É só carreiras de bloquinho, essas que a gente vai fazer também são carreiras de bloquinho. Eu só vou trocar a cor. Vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. Dentro desse espaço, eu ainda faço mais dois pontos altos. E assim, ó, fica o meu primeiro bloquinho. Faço duas correntes, no próximo espaço, novamente, três pontos altos. Então, vamos iniciar mais uma carreirinha feita de bloquinho, separado por duas correntes. Três pontos altos, separado por duas correntes. Por toda a carreira. Quando chegar na ponta aqui, olha, quando chegar aqui, vamos fazer esse mesmo leque que a gente tá fazendo, tá bom? Então, vou fazer mais uma carreirinha nessa cor, volto pra gente fechar essa carreira e começar a próxima carreira. Só trabalhando duas correntes e três pontos altos em cada espaço. Duas correntes e três pontos altos. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. E se vocês, pessoal, estiverem gostando da aula, eu peço que vocês deixem um joinha aí no vídeo, tá? Às vezes a gente vai crochetando junto e acaba que esquece de tá deixando um joinha, né? Se vocês puderem, isso me ajuda bastante aqui no canal. Ajuda o YouTube a divulgar o nosso trabalho, né? Assim, ele sabe que vocês gostam. Manda pra vocês sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui. Vou seguir aqui e já volto. Cheguei aqui no final, já fiz duas correntinhas e agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Está pronta mais uma carreirinha ao redor da nossa peça, ficando assim, ó. Tá? E vamos pra mais uma carreira, igualzinha essa carreira que a gente fez. Então, vou só iniciar aqui junto com vocês, tá? Vou voltar por aqui, puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixo e três correntinhas. E venho pro espacinho da frente e já começa aqui o meu primeiro bloquinho, fazendo três pontos altos. Faço duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. E assim, meus amores, eu vou seguir toda a carreira mais uma vez, fazendo carreiras de bloquinho. Volto pra gente finalizar essa carreira aqui juntos, tá? E começar a nossa próxima carreira. Vamos lá, vou seguir aqui fazendo e já volto. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, fiz dois pontos aqui, né? Igual a gente fez naquela hora. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou tá cortando esse fio aqui, pois vamos voltar a usar a cor verde, tá? Então, vou cortar aqui, vou fazer o meu arremate e vamos colocar a cor verde novamente. Vamos fazer aqui a minha laçagem inicial. E nós vamos, pessoal, fazer mais duas carreirinhas iguais, essas daqui, nessa cor, tá? Na cor verde. Vamos voltar a trabalhar na cor verde com duas carreirinhas iguais a essa. Então, vou aqui dentro desse espacinho, ó, de qualquer espaço. Não precisa ser um espaço específico. Venho aqui dentro do espaço, faço aqui um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E vou começar a minha carreira, ó. Tá? Mais dois pontos altos e já fica aqui meu primeiro bloquinho. Faço duas correntes e vou seguir. Bloquinhos por toda a minha carreira, do jeito que eu ensinei as outras. Eu vou fazer essa daqui. Vou fazer, então, toda essa carreirinha e volto pra gente finalizar essa daqui. E começar a próxima, que também é do mesmo jeito, tá bom? Serão mais duas carreiras na cor verde. Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. E já estou chegando aqui no final novamente, olha, mais uma carreirinha na cor verde. Vamos fazer as duas correntes e finalizar com um ponto baixíssimo. E já começar a próxima, eu falei que seria mais duas, né? Então, vamos lá. Puxo aqui o fio, faço um ponto baixo, uma correntinha pra ser a altura de um ponto alto. E mais duas correntinhas pra ser a distância. Então, fiz um ponto baixo e três correntes. Venho no próximo espaço e já começo novamente a trabalhar minha carreira. Um bloquinho de três pontos, duas correntes. No próximo espaço, um bloquinho de três pontos. E vamos fazer mais uma carreirinha nessa cor. Pra ficar com duas carreiras aqui na cor verde, depois dessas lilás aqui, ó. Tá? E vai ficando assim, pessoal, olha. Eu vou fazer, então, mais essa carreirinha aqui que a gente começou agora. E volto aqui pra gente finalizar essa carreira e começar a próxima. Chegando aqui, pessoal, no finalzinho, né? Da nossa segunda carreira. Duas correntes. Venho aqui dentro desse espaço e faço mais dois pontos altos. Venho aqui e vou finalizar com um ponto baixíssimo, ó. Na correntinha em cima do ponto baixo. E aqui, ó, finalizou mais uma carreira ficando assim. Pessoal, agora nós vamos trabalhar a nossa última carreirinha, que é a parte do bico. Olha, aqui vocês veem que a gente tem tipo uma curva, né, ó. Tipo fazendo uma curva aqui, ó, no bico, né? Aí, aqui segue parte reta e aqui tem como se fosse uma curva aqui pra gente vir pro bico. Nesse pedaço dessa curva aqui, nós vamos trabalhar assim, ó. Eu estou bem na curva, então, vou trabalhar assim, ó, nesse pedaço aqui. Vou puxar meu fio, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha pra ser o primeiro ponto alto. Então, tem o primeiro ponto. Aqui dentro eu vou fazer mais dois pontos. Fazendo assim, ó, três pontos. Aí, eu vou fazer três correntes e vou voltar aqui, ó, na cabecinha aqui do último ponto. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Então, eu já coloquei minha agulha, puxo o fio aqui e faço um ponto baixo. Novamente, ainda dentro desse espaço, eu faço mais três pontos altos. Como se fosse aqui um leque, tá? De três pontos, um picô e mais três pontos, ó. Três pontos, um picô e mais três pontos, ficando assim. Aí, eu venho já pro próximo espaço e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Três pontos altos. Faço três correntes, volto aqui na alcinha do ponto alto e faço um ponto baixo. Dessa forma, eu vou fazer aqui um picô. Aí, eu entro dentro desse espaço e faço mais três pontos altos. Desse jeito aqui. Venho pro próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Três pontos altos, três correntes e um picô. Aqui, ó, eu faço o picô, que é um ponto baixo. Venho dentro do espaço e faço mais três pontos altos. Já fiz aqui, ó, três leques desse jeito, ó. Bem aqui na curva, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um do lado de cá, seguindo do mesmo jeito. Três pontos altos. Três correntes. Fiz um ponto baixo e faço mais três pontos altos. Ficando assim, ó. Já fiz aqui, ó, quatro leques. Então, aqui, pessoal, depois de ter feito aqui os quatro, ó, eu acho que agora eu já posso fazer aqui com menos pontos, tá? Aqui eu usei três pontos, um picô e três pontos. Três pontos, um picô e três pontos. E assim, eu fiz quatro leques. Nessa parte aqui oval, ó, que é um pouquinho oval. Aqui, ó, já tá mais reto, tá vendo? Então, aqui eu vou diminuir os pontos. Se vocês achar que o de vocês precisa continuar assim, pode continuar assim. Vai depender do ponto da pessoa, tá? Se você tiver o ponto grande, dá pra continuar fazendo do jeito que eu vou fazer agora. E se você tiver o ponto pequeno, pode continuar fazendo assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer apenas dois pontos. Lembrando que aqui eu tava usando três, ó. Agora, eu vou diminuir. Vou usar apenas dois pontos. E as três correntinhas do mesmo jeito. E o ponto baixo aqui, ó, do mesmo jeito. Aí, venho de novo dentro do espaço e uso dois pontos. Então, aqui nós diminuímos. Fizemos o leque, né, igual. Só que agora com dois pontos do lado e dois pontos do outro. E aqui com três pontos do lado e três pontos do outro, tá? Então, aqui eu fiz essa diminuição. Aí, novamente, dois pontos altos. Três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo pra formar o picô. E, novamente, dois pontos altos. Ficando assim, pessoal, uma diminuição. Venho no próximo, faço a mesma coisa. Dois pontos altos. Um picô aqui, que é as três correntinhas e o ponto baixo. Novamente, dois pontos altos. E eu sigo dessa forma até chegar aqui, ó, nesse último espacinho. Chegando aqui, eu já volto. Tô chegando aqui no bico, né? Eu fiz aqui, ó, um desses de dois pontos, ó. Dois pontos. Daqui pra cá, eu fiz com quatro pontos. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se eu tiver com mais ou com menos, não tem importância, tá, pessoal? O importante é que dê certo. Você coloca aí e vê se não tá embabadando, se não tá faltando ponto ou sobrando ponto. Como vocês podem ver, o meu está certinho, ó. Certo? Então, o de vocês também, vocês só tem que tomar cuidado pra que o de vocês fique certinho. Cheguei aqui no biquinho, nós vamos usar agora três pontos, igual a gente usou aqui, ó. Tá? Nesse biquinho aqui, vamos usar três. Se vocês acharem necessário, pode usar até quatro pontos aqui, ó. Então, fiz o três pontos, faço uma, duas, três correntes. Volto aqui na alcinha e faço um ponto baixo. E novamente, mais três pontos altos dentro desse espaço. Faço um, dois, e três, ficando assim. Feito aqui esse leque bem do cantinho, eu volto a trabalhar aqui, ó, dentro desse espaço. Apenas dois pontos altos. As três correntinhas pra ser o nosso picô, né? Volto aqui e faço ponto baixo. E mais uma vez, dois pontos altos. Então, aqui eu volto a trabalhar com dois pontos. Deixa eu abrir aqui mais uma vez pra vocês verem, ó. Fiz aqui com três, né? E aqui eu volto a trabalhar com dois. E vou fazer a mesma quantidade que eu fiz aqui, ó. Eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. No oitavo já é com três pontos. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tudo desse jeito aqui com dois pontos. Vou fazer os meus sete que eu preciso e volto novamente com vocês. Então, vamos lá. Vou seguir aqui e vou fazer os sete. Vou seguir aqui, pessoal, e fiz, ó, os leques com dois pontos, tá? Depois do bico eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz sete leques com dois pontos. Agora, nós vamos trabalhar os leques com três pontos que é nessa curva aqui, ó. Então, vamos trabalhar aqui os leques com três pontos. Eu já venho no próximo espaço e faço os três pontos altos. Faço três correntinhas, volto aqui e trabalho mais um ponto baixo e mais três pontos. Fazendo assim os leques com três pontos altos. Aí, eu vou seguir, ó, já fiz um. Vou fazer dois, três, quatro e cinco dessa forma, tá? Vamos trabalhar cinco leques dessa forma. Eu vou trabalhar aqui os meus cinco e já volto. Então, aqui eu fiz, pessoal, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco leques feito com os três pontos, tá? Cinco leques com três. Agora, eu vou voltar a trabalhar fazendo os meus leques com dois pontos altos. Por toda essa parte reta, nós vamos seguir fazendo assim. Dois pontos altos, um picô e dois pontos altos. Aí, eu sigo assim, tá? Por toda essa parte, até chegar, meus amores, aonde a gente tem o outro bico aqui, né? E quando a gente estiver chegando aqui, ó, onde tem essa curva aqui, ó, onde tem essa curva, eu volto aqui com vocês pra gente fazer do mesmo jeito que a gente fez esse lado, ó. Mesmo jeito que a gente fez, pra ficar bem retinho, bem certinho, eu volto pra gente trabalhar o lado de lá também. Então, a minha tá bem grande, eu vou caminhar até aquele lado e já volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, nessa ponta de cá. E agora, eu vou mostrar pra vocês onde que vocês vão fazer aqueles bloquinhos, né? Ou aqueles leques com três pontos. Nós vamos fazer nesse pedaço aqui. Então, nós vamos contar da ponta pra cá, tá? Eu vou contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tô contando os espacinhos aqui, ó, tá? Novamente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete bloquinhos, que é aonde a gente fez, ó, deixa eu pegar aqui a outra ponta pra vocês verem. Onde eu trabalhei esses leques aqui de dois pontos, ó. Eu fiz sete leques aqui, então, eu conto aqui dentro do espaço, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Se você tiver feito oito, você vai contar oito, tá? Se tiver feito mais, né, você vai contar a quantidade que você tiver feito aí. Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Sete, que foi os sete que eu fiz aqui. Aí, depois, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro e vamos fazer o último aqui, que será o quinto. Então, eu vou contar sete e depois mais cinco espacinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, onde eu vou trabalhar bloquinhos de dois pontos. E depois, um, dois, três, quatro e cinco, onde eu vou trabalhar bloquinhos com três pontos altos. Então, nesses cinco aqui, nós vamos trabalhar bloquinhos com três pontos altos, né? Leque, aliás, ó, leque de três pontos altos, deixa eu fazer aqui. Os leques de três pontos, são três pontos, um picô e mais três pontos. Então, nesse pedaço aqui, em cinco lugarzinhos aqui, eu vou trabalhar esse leque aqui, ó. Que é leque de três pontos, que é meio que nessa curva aqui. Se vocês achar que o de vocês não é necessário, que pode continuar tudo assim, aí vocês ficam à vontade pra te fazer o de vocês do jeito que fica melhor. Então, aqui eu vou fazer cinco leques assim, e depois eu vou trabalhar o restante fazendo com dois pontos até chegar nesse daqui, nessa ponta. Meus amores, vou até mostrar aqui, ó, que eu já fiz essa parte aqui, ó. Tá? Mas eu vou contar junto com vocês. Então, até aqui eu vim fazendo bloquinhos, o leque, né? Leque sempre de dois pontos, um picô e dois pontos. Aí, eu fiz aqui, ó, três pontos, um picô e três pontos. Aí, eu fiz um, dois, três, quatro e cinco. Cinco bloquinhos que é nessa parte aqui, ó, mais arredondado, ó. Fiz cinco bloquinhos aqui com três pontos, um picô e três pontos. Aí, depois eu voltei a trabalhar dois pontos, um picô e dois pontos. Por toda essa parte, fazendo aqui sete leques assim. Aí, fiz aqui no cantinho três pontos, um picô e três pontos. Aí, fiz aqui, ó, sete novamente com dois pontos altos. E cinco com três pontos altos, tá? Cinco aqui com três pontos altos. Aí, daqui pra frente, a gente vai seguir trabalhando bloquinhos com dois pontos altos. Aliás, leques, né, gente? Eu tô falando bloquinhos, mas leques, ó, com dois pontos altos. Dois pontos, um picô... E dois pontos altos. E assim, eu vou seguir até o final da minha carreira. Quando eu tiver chegando lá no final, que faltar o último, eu volto com vocês. Três, porque o último vai ser assim, ó, com três pontos. Aqui do lado de cá, onde a gente começou, deixa eu mostrar aqui, ó. Onde a gente começou, a gente fez aqui, ó, só quatro, né? Então, o último aqui, eu vou fazer também com três pra ficar cinco assim, tá? Então, quando chegar aqui no finalzinho, onde a gente começou, eu volto com vocês pra gente finalizar essa carreira. Meus amores, cheguei aqui no final. Esse último aqui eu fiz, ó, com três pontos, um picôzinho e três pontos, né? E agora, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E está encerrado, meus amores, a gente encerrou a nossa peça. Eu vou tá cortando esse fio aqui, vou fazer todos os arremates, que é aquele nozinho, né, que eu vou fazer um nozinho. E vou esconder nas pontinhas, tá? Por debaixo dos fios. Aonde tiver pouquinho fio, eu posso também tá usando uma cola pra segurar, né, as pontinhas. Ó, aqui tem um monte de pontinhas, ó, vou esconder debaixo aqui dos pontos. E aí, se eu achar que ainda não é o suficiente, eu venho aqui, ó, corto o fio e passo uma colinha aqui nas pontas do fio, em cima aqui do nozinho, pra ter certeza que não vai soltar, tá bom? Então, eu vou fazer esse arremate aqui, e volto mostrando pra vocês como que ficou a nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostou, deixe um joinha, se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, pra vocês não perder os próximos vídeos. Sempre a gente tá postando vídeo novo aqui, modelos novos, né? E assim você fica por dentro das novidades. Então, não esqueça de ativar o sininho. E se você puder, compartilha o vídeo, pra que outras pessoas também possam estar encontrando esse trabalho aqui no YouTube. Fica muita gente aí procurando, né, por um trilho de mesa, fácil de fazer. E aí, você compartilha, assim as pessoas podem estar encontrando esse trabalho. Então, eu vou aqui terminar o meu, e vou colocar em cima aqui da mesa. É bem abertinho, pra que vocês possam ver como que ficou o resultado final. Tá bom? Fica todos com Deus, e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau! E aí Tchau! Tchau!